Galera, agora é oficial! Vai rolar um evento esse mês ainda pra anunciar a próxima geração do Windows. Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, antes de entrar no assunto principal desse vídeo, deixa eu te passar um recado rapidinho. Quem é membro do canal já tem acesso antecipado a alguns vídeos do canal e já está liberado. Eu coloquei hoje o vídeo sobre apps parte 2 daquele vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo, que é as melhores ferramentas pra monitorizar os Windows 10, tá bom? Eu juntei mais alguns aplicativos bem legais, aplicativos bem interessantes realmente, que eu acabei adicionando a minha workflow recentemente também. Algumas já conheci até há um bom tempo, só não tinha colocado aquele vídeo lá, só pra ter um número bonitinho de 10 ali, tá? Mas eu acabei precisando achar ferramentas bem legais. Então quem é membro do canal do nível administrador ou insider, entra lá no canal, na aba comunidade, vai ter o link lá pra vocês assistirem, tá bom? Pra galera, pro público geral, você vai liberar quando o canal atinge 30 mil inscritos, a gente falta somente 180 inscritos mais ou menos no momentograma nesse vídeo. Então compartilha esse vídeo com seus amigos aí, compartilha com a galera toda. Quanto mais cedo vocês compartilharem, quanto mais vocês compartilharem, mais cedo eu vou liberar esse vídeo pra vocês verem. E eu ganho, vai valer muito a pena, hein? Tem ferramentas realmente bem interessantes por lá. Então vamos lá, galera. Deixa eu entrar no assunto principal desse vídeo aqui. A Máquina só vai te mostrar hoje, agora há pouco, faz mais uma horinha aí, mais ou menos, que ela referiu que no dia 24 de junho desse mês aqui, 2021, vai ter um evento exclusivo pra falar somente sobre a próxima geração nos 10, tá? Quem assistiu a Build 2021 e viu o resumo que eu mostrei pra vocês, fiz um resuminho pra quem não conseguiu acompanhar a live inteira, o site Anadela, no começo do evento, ele falou que eles estão preparando sim um anúncio pra falar sobre a próxima geração do Windows, mas não ia rolar no evento, tá? Ele falou isso logo de cara, quem assistiu o resumo lá, só assistir o resumo lá pra não entender certinho, vou deixar aqui no card pra vocês verem exatamente o que ele falou, tá? Mas foi uma coisa bem interessante. E da forma que ele falou, eu disse que deu a entender que poderia ir rolar um evento em breve aí, só focar nos 10, eu falei que eu preferia realmente fosse isso, porque se fosse um anúncio misturado ali com a Build 2021, ele ia ficar mais ou menos ofuscado ali em meio de tanta coisa que ele iria mostrar, tá? Então eu tenho realmente um evento focado apenas no Windows, que é exatamente o que eles anunciaram, eles falaram aqui, ó, juntas a nós pra descobrir qual o próximo Windows, o que vem a seguir para o Windows, uma coisa assim, entrar no som livre. Então realmente, galera, a Sun Valley tá chegando por aí, vai ter um anúncio oficial da Sun Valley, esse é o nome interno ainda, tá? Vamos saber exatamente qual vai ser o nome, se esse vai ser o nome que eles vão adotar pro público geral, se vai ser só um codinome ali interno, vai ser outra coisa completamente diferente, se a Sun Valley é realmente só uma interface, ou se a Sun Valley realmente é o próximo versão do Windows, como a Microsoft tinha lá Windows Lockhorn, tinha Windows Blue, tinha Windows Headstone, essas coisas assim, que a Microsoft costumava fazer um tempinho atrás, faz tempo que ela não adota uns codinomes mais criativos assim, como o Sun Valley, então eu tô bem interessado. E é muito legal isso, porque a última vez que a Microsoft fez um evento realmente focado apenas no Windows, foi quando ela começou o Windows 10, então, isso foi faz pouco mais de 6, 7 anos atrás, e por aí, foi lá no comecinho do canal, acho que até tinha feito um vídeo, na época a gente nem sabia que ia ser o Windows 10, na época nossos rumores era que isso ia ser o Windows 9, já que tinha que sair do Windows 8 há pouco tempo, então da mesma forma como a Microsoft pulou do 8 para o 10, coisa que ninguém esperava, quem sabe aí, será que vai ser o Windows 11? Eu duvido muito, tem muita gente confiante que vai ser o Windows 11, pessoalmente eu duvido muito, posso queimar língua? Talvez, vamos esperar aí, mas nunca se sabe, minhas apostas são que vai se chamar apenas o Windows, ou quem sabe só o Windows 10 mesmo, com uma nova interface, mas pensando em questão um pouco de marketing, eu acho que a Microsoft não vai adotar mais o Windows 10, já que ela quer realmente fazer um evento grande, e quer pensar com uma próxima revolução no Windows, o site Anadara falou que é a maior evolução do Windows na última década, se a gente lembrar, faz exatamente 10 anos, que foi anunciado o Windows 8, que foi a última grande revolução, a maior mudança de interface dos últimos tempos do Windows, quem sabe, pode ser que ela surpreenda aí com outro nome, bem diferente aí que ninguém está esperando, mesmo fora que até alguns rumores indicavam que o Windows 9, que na verdade foi o Windows 10, pode se chamar o Windows 1, porque a intenção que a gente estava esperando é que fosse unificar todos os Windows em um só, que naquela época a Microsoft ainda tinha um Windows Phone, tinha que se dar para o seu Xbox, então tinha uns rumores aí que seria um Windows para tudo, realmente foi verdade, ela ficou sendo um Windows para tudo, mas ela adotou uma estratégia um pouco diferente no nome, então quem sabe agora ela surpreenda a gente com um novo nome aí que ninguém está esperando realmente, beleza, pode ser até o Windows 10, vale quem sabe, a gente só vai descobrir no dia 24 de junho, então aqui no canal, aqui no canal mesmo já tem uma live agendada, para o dia 24, vai ser rolar ao meio-dia, a live aqui vai começar provavelmente 11 horas, vamos torcer para a Microsoft não atrasar uma hora de evento, igual rolou na Build, a Build estava marcada para o meio-dia, vai começar quase uma hora da tarde, com o seu meio-dia 45 por ali, vamos torcer para essa vez, ela não fazer isso, até porque eu vou estar de Home Office no dia, e cheio de coisas para fazer no trabalho, então não vou poder parar muito tempo, e a Galá de Portugal, que eu sei que tem uma Galá de Portugal, que a sítio vai ser às 4 horas da tarde, o horário de Lisboa, mais ou menos, se eu fiz as contas que certo, depois se você quiser, é só colocar 11 horas do horário de Brasília, e converter para o horário de vocês, acho que Lisboa vai ser 3 da tarde, já que eu vou começar uma hora antes, beleza? Galá, então é só avisar para vocês, que realmente vai ter um evento, como eu falei para vocês, o que a gente pode esperar desse evento, com certeza vai ter informações sobre a São Vale, como eu falei para vocês, a Microsoft já cancelou um dos 10, tem muita gente falando que não cancelou, que é só adiou, a Microsoft realmente cancelou, vou deixar aqui no comentário fixado, o anúncio oficial dela, que na época que eu queria ver aquele vídeo, sobre o Windows cancelado, não tinha saído o anúncio oficial, mas tinha saído notícias, tinha realmente cancelado, pouco dia depois a Microsoft fez o anúncio oficial, ela falou que sim, está cancelado, não vai ter um dos 10, esquece aí, ela falou que as tecnologias que ela está desenvolvendo, ela vai migrar para um dos 10 tradicionais, provavelmente na São Vale, a gente vai ver nesse dia 24, o que a gente vai esperar dessa próxima geração do Windows, como a Microsoft ainda falou, beleza? Galera, então é isso, você desenvolveu o vídeo de hoje, só um recado rápido para vocês, queria agradecer novamente aos membros do canal, que sempre estão apoiando o canal, tem bastante gente chegando recentemente, então muito obrigado, se você quiser ser membro do canal, clica no botão seja membro aqui embaixo, se você clicar no nível administrador ou insider, você já vai ter acesso automaticamente ao vídeo, que eu falei para vocês lá no conhecimento do vídeo, que muita galera está esperando, realmente vai valer a pena galera, clica no botão seja membro aqui, você vai estar antecipado a ele, ou compartilha o vídeo com seus amigos aí, como eu falei para vocês, para liberar esse vídeo o mais rápido possível, eu estou louco para liberar esse vídeo para vocês, beleza? Galera, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, se não se esqueçam, o canal Chester é ajudar pessoas, ensinar coisas, é negócio da família, deixa eu pensar até o próximo e fui!